Esse poste aqui já está com mais de dois anos que mutaram esses outros postes aqui no ovo, logo que a Energiza comprou a Eletroacre, trouxeram esses postes para trocar. E já está enterando mais ou menos dois anos, olha a altura desses fios aqui, encostado aqui nessas árvores, correndo o risco de passar criança, os postes aqui, todos sem afiação, todos sem afiação. Botaram só os postes, mas não botaram os fios, não vieram botar os fios nos postes. Aí, aqui bem pertinho, funciona a escola, a escola Jairo, Jairo de Figueiredo Melo. Tem mais ou menos mil alunos que estudam nessa escola. E esse poste aqui, ele é muito antigo, muito antigo, para vocês verem lá em cima ali como ele já está todo, o risco que tem desse poste aqui cair e acontecer um desastre. O toco dele também já está pôde. Ó, o toco dele também já está pôde aqui. Então, ele está segurado só nos fios, segurado só nos fios mesmo. E do lado, um poste que já está com dois anos, que eles ficaram de vir passar afiação e até agora nada. Então, a gente está pedindo aqui uma providência. Então, a gente está pedindo aqui.